Eu sempre conheci o grupo do PJM, alguns amigos meus já participavam antes, sempre soube que existia, mas nunca fui lá e fui ver o que era, até que no início desse ano eu fui convidado para um encontro. Era meio que um acampamento, um retiro, onde nós fomos lá e fomos apresentados o que era a proposta. Nosso objetivo aqui dentro é basicamente tornar a PJM conhecida e amada. Então, principalmente amada, porque amada é porque as pessoas que participam têm que gostar do que estão fazendo, têm que gostar de estar aqui dentro, têm que gostar dessa convivência. Então amada é o principal, mas além disso ser conhecida, porque a gente consegue trazer esse amor, essa convivência, esse carinho que a gente tem aqui dentro para fora, para cada vez mais pessoas. A parte de espiritualidade eu acho que é muito forte em cada um que participa da PJM, né? Porque é algo que às vezes você pensa, não, é muito distante, nossa, você fazia algo como o Marcelino fez. Mas não é isso, você consegue perceber essas pequenas ações, esse pequeno carisma, esse ser marista, essas pequenas ações. Na PJ eu acho que eu aprendi tanta coisa, aquela que estava dentro de você e você, tipo, na PJ você se abriu, assim, você se soltou. E você viu que você tem um potencial. Acho que a gente instiga muito, assim, solidariedade e protagonismo são os maiores valores, assim, que eu trago da PJM. E a gente tenta, assim, exercer o máximo na escola, com os amigos, com a família e fora também, principalmente. Comecei, assim, pela minha família. Eu sou católica por causa deles e isso me trouxe, né? E eu vejo que aqui é realmente o meu lugar. A gente descobre o que a gente é na nossa essência, o que a gente é na nossa espiritualidade, o que a gente é em um todo e como sociedade. Então, eu acho que as pessoas devem vir para a PJM. Eu podia me soltar onde eu trabalhava as minhas emoções, que eu não conseguia trabalhar sozinha. Onde eu fazia amizades, não piscar de olhos. Onde eu podia ser luz na vida das pessoas. Você tem aquelas crises existenciais, aqueles pensamentos que ninguém mais tem. Você encontra a gente na PJM que pensa exatamente com você e que acaba tendo aquela relação completa, sabe? Você me entende? Em dois segundos você faz uma amizade, entendeu? Quando a gente fala que é uma família, não é só fachada. Eles realmente criam uns laços fortíssimos com a gente. Que eu, antes de vir para o Marista, antes de começar a PJM, não imaginava que seria possível entrar um pouco tempo. Que quanto mais pessoas a gente conseguir atingir de verdade, quanto mais a gente conseguir tornar cada um um pouco melhor, eu acho que esse é o principal objetivo, o principal desejo que eu tenho para pastoral. Seria esse alcance. Eu aprendi a ser protagonista, aprendi a amar, aprendi a ser amiga, a escutar, a passar conselhos. A PJ vai estar com a gente para sempre. A gente vai levar os ensinamentos dela para onde a gente for. Então vai ser um jeito de mostrar para as pessoas o que a gente era, o que a gente é, para fora. A partir do momento que a gente sair do colégio e seguir a vida por outro caminho, a PJM vai estar com a gente. E a gente vai mostrar essa PJM para todo mundo. Mostrar porque é o que a gente é. É o que a gente aprendeu a ser. A presença de Deus está no protagonismo de cada um. Eu acho que é isso que a gente traz muito na PJM, o Last Change. Legendas por по saysionais. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.